Para a NASA Talvez aqui Já cá tiveram Olha tenho 2 players para ti Ah ok ok Tens? Ok dá cá Obrigado Eu vou te dar He he obriga-o O gajo vai-se fazer o senhor Mas tu pensas que eu sou o que? Um animal ou que? Mas na Não mas está-se tipo verbalmente Olha 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 está um na torre Eu não sabia que o pessoal Os gajos da crevasse eram assim Eu estou a brincar contigo Anda comigo